Oi minha gente, tudo bem com vocês? Nesse compacto nós estamos mostrando para vocês algumas imagens dos vídeos que já foram publicados É uma prática aqui do canal Recife dos Meus Olhos a gente fazer isso Espero que vocês gostem Aqueles que se interessarem por um assunto ou por outro Tem os vídeos completos aí no canal Vamos lá Aqui inicialmente estamos mostrando o dia das crianças Quando nós fomos ao parque aqui no Recife, no centro do Recife, o parque 13 de maio Mostrar para vocês a festa onde as crianças estavam ali se divertindo com suas famílias Vamos continuar vendo Essa música Quando eu olho para você dá vontade de cantar Dá vontade de brincar Dá vontade de sonhar Banda Faz aquele ensaio Vamos lá 3, 4 Vamos de bola Bate palmas Jum, 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 jum Chegou ali na frente Vamos, município Vamos lá Vamos lá Cadê a galera, hein? A palma na mão Vem pertinho no Chocolat Deixa eu vir a pertinho da banda Eu quero ouvir Eu quero ouvir Bate palmas Quando eu olho para você Você, você Tá rodando de cantar Quando eu olho para você Você Animada, né? Pelo palhaço Chocolat Uma figura muito conhecida Principalmente aqui Em Recife, Pernambuco Deixa o pai por navegar Deixa a vida nos levar Eu quero ouvir Deixa a roda girar, girar, girar Deixa o povo rodar, rodar Deixa o pai por navegar Deixa a vida nos levar Quando eu olho para você Você, você Dá vontade de brincar Brincar, brincar Quando eu olho para você Você, você Dá vontade de sonhar Qual sou eu? Sou rockista, sou poema Sou invento e graviria Quero ver a polícia Na onda da melodia Sou do circo e do teatro Sou mamãe e sou cigano Sou rapista, brasileiro Sou matinho e graviria Valeu, saurinho Com cada recente Eu vou terminar Aí, mais imagem do parque A música que eu fiz É brincadeira E Quando? Quando eu derrotei aí Eu vou me desculpar E aí, entre outros vídeos Nós destacamos aqui Algumas imagens De uma cidade No interior da Paraíba Aroeiras Que nós mostramos para você Todo o vídeo Sobre a viagem Saindo do Recife Até Aroeiras Que são 174 km Aproximadamente E aí estamos mostrando Uma pequena parte Das imagens que nós fizemos Do centro da cidade Inclusive em um dia de feira Nesta cidade Bem afastada do centro Encontramos Uma festa Nessa capelinha Não é? Uma festa Dedicada A São Francisco Das Chagas E também mostramos um pouco Está tudo lá no vídeo Da viagem Recife As imagens que nós fizemos Em três vídeos mais longos Mostrando O que estava acontecendo No Rec and Play Um grande festival Que acontece aqui do Recife E para nós aqui Nós chamamos O Carnaval Do conhecimento Já que É tudo dirigido Ao conhecimento Cada dia mais avançado Da tecnologia Então já Peço a vocês Que vejam o vídeo Até o fim Se se interessarem Por cada um desses assuntos Vejam Os vídeos completos Aqui no canal E peço que deixem O seu gostei O seu like Seus comentários Compartilhem o vídeo Com seus amigos Com os familiares É importante para o canal Espero que vocês estejam gostando do vídeo Os turistas Se misturando com o povo da cidade Para esse grande evento Que aconteceu E está acontecendo ainda Desses dias Aqui na cidade do Recife E aí Já deixou seu like Aproveito aqui Para agradecer Os likes Os comentários Os novos inscritos No canal Recife dos Meus Olhos Quando nós Publicamos Os últimos Conteúdos O que nos ajuda Muito São os seus comentários E aí peço Que vocês Assistam todo o vídeo E comentem E também Dê Suas sugestões É interessante Essa interação Do canal Com seus inscritos Os que ainda Não são inscritos Se inscrevam no canal É grátis Paga nada E ajuda o canal A crescer E aí 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 Amiga, a gente pode fazer só uma imagem desse pessoal caminhando aqui rapidinho. E aí, comentem aí, viu, que vocês gostam desse impacto que a gente vive no canal e quem tem a vontade para fazer, deixar seus comentários. Nós agradecemos. Aqui umas cenas que nós colhemos, né, da equipe técnica da Globo, que veio ao Recife mostrar as tecnologias de gravação de programas, de novelas, né. Aqui a gente está mostrando uma pequena parte, mas mostraram aqueles incêndios dos carros, fazer chover, fazer nevar, uma série de coisas legais. Até o próximo.